Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e no vídeo de hoje, você irá conhecer a história de Mark Grayson, o poderoso super-herói Invencível. O Invencível surgiu na revista Invencível nº 1, de 2003, onde seria contada a sua história de origem. A história de Mark Grayson começa quando, aos 7 anos de idade, o seu pai, Nolan Grayson, revela que, na realidade, era um alienígena vindo do planeta Viltrum, um mundo em que todos os seus habitantes eram dotados de habilidades especiais, sendo capazes de voar e possuindo super-força, além de também serem extremamente resistentes. Mais do que isso, ele também revela para seu filho, que era o maior herói da Terra, o poderoso Omni-Man, o protetor mais forte de todos. Por fim, Nolan também diz ao seu filho, que talvez um dia, seus poderes acabassem se manifestando, mas que talvez, isso não pudesse acontecer, pois ele era metade humano, e também, metade Viltrum. Dez anos mais tarde, teríamos a grande revelação, quando Mark estava trabalhando em mais um dia comum, até o momento, em que foi jogar um saco de lixo na lixeira, e o arremessou, por meio o quarteirão. Mark sabia a verdade, ele tinha sim, super-poderes. Destinado a testar o limite de suas habilidades, ele logo percebeu que também poderia voar, e sem pensar duas vezes, decidiu seguir o caminho do seu pai, criando um traje colorido, e se tornando um super-herói das ruas, que protegeria a comunidade como um verdadeiro amigão da vizinhança. Em sua primeira ação como herói, Mark encontrou o seu pai, que o apoiou em sua jornada, mas que não gostou muito do seu traje improvisado, e falou pra que ele o seguisse. Mark então vai direto a um alfaiate, que construía trajes heróicos, e que também, fez a roupa que seu pai utiliza. E assim, recebeu um novo traje colorido, na cor laranja, equipada com painéis solares, já que o alfaiate, acreditava que a base dos poderes da raça do Omni-Man, vinham diretamente da energia solar. Nosso herói de hoje, agradece pelo traje, mas diz que não gostou muito das cores, por não achá-las dramáticas o suficiente. Entendendo seu ponto, o alfaiate logo pergunta, qual seria o seu nome de herói, para planejar um melhor visual, e Mark, logo responde, que ele ainda não tinha bolado um nome. No dia seguinte, nosso personagem estava em sua escola, quando viu um grupo de valentões praticando bullying com o rapaz, se impondo, Mark protege o jovem, e confronta os valentões, e por conta disso, ele vai parar direto na direção. Lá, ele levou uma grande bronca do diretor, que disse que não era dever dele defender outros alunos, ainda mais, entrando em briga com alunos que tivessem duas vezes o seu tamanho, até porque, ele não era invencível. Mark gosta da palavra, e a partir daquele dia, decidiria se tornar um super-herói, o poderoso invencível, o herói da comunidade, um dos heróis mais poderosos da Terra, protegendo o nosso mundo das mais nefastas ameaças ao lado de seu pai, o Omni-Man, e também de outros super-personagens, até que um evento mudasse tudo, e redefinisse de vez a relação entre o herói e o seu pai. E você pode descobrir toda essa história, que acabou mudando totalmente o rumo do universo do Invencível, clicando nesse card que está aparecendo na sua tela, pois isso pode acontecer na série animada do Invencível. Apenas clique nesse card, se você quiser mesmo saber, a surpreendente verdade por trás do pai do Invencível. Com o tempo, o nosso herói de hoje foi mostrando cada vez mais o seu potencial, e mostrando como era um dos protetores mais fortes da Terra, até que acabou sendo convidado para entrar na equipe Team Team, uma equipe de jovens heróis formada por adolescentes, que luta para proteger a cidade das maiores forças do mal. Sendo um dos super-heróis mais poderosos do universo da Image Comics, a editora do Spawn, o Invencível possui super-força, super-velocidade, invulnerabilidade, capacidade de voo, envelhecimento desacelerado, pois a sua raça, Viltruniana, possui uma habilidade que faz com que quanto mais o tempo passe na Terra, faz com que o corpo deles rejuvenesça cada vez mais. E também possui fator de cura aprimorado. Aparecendo em uma mídia, o Invencível está presente na animação Invencível, a série animada da Amazon Prime Video. Curioso sobre o Invencível, o que você deve ter percebido nesse vídeo, é que ele é uma grande paródia aos super-heróis. É quase como se o Homem-Aranha fosse filho do Superman e entrasse na equipe dos jovens titãs, os Teen Teen, ou melhor, os Teen Titans. Também temos outras referências, como uma equipe de super-heróis incrível que protege o nosso mundo, formada por um marciano, uma guerreira lendária e também um velocista. Eu estou falando da equipe Os Guardiões do Globo, que seria a versão desse universo da Liga da Justiça. Essas e outras referências que o universo do Invencível faz sobre outras produções além do seu universo, fazendo uma verdadeira sátira de super-heróis, você pode conferir clicando nesse card que está aparecendo agora na sua tela, que você será redirecionado para o nosso vídeo em que eu te expliquei cada uma das referências do Invencível. Mas e você, jovem herói? Você também é um fã do Invencível, o nosso protetor indestrutível do universo e Maze Comics? Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super-like, jovem herói. Para mais Origins, se inscreva em nosso canal. E se você gostou desse vídeo, manda para o seu amigo, porque o Invencível é um herói incrível. E com toda certeza, você vai gostar muito de ver a série que está chegando agora pela Amazon. A gente se vê na próxima, um dupla H para você. E um ex-cataplash! Eu já fiz um vídeo também da origem do Omni-Man, o pai do Invencível, e você pode acessar clicando no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. e você pode acessar clicando no vídeo. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL